Até que enfim a chave desse apeio Tá feliz, mozé? Toda a vida hoje Daqui a pouco eu vou mostrar Entrando no nosso apeio Acabou que depois da confusão da chave Confeccionaram a nova chave Olha, abri Entrando Entrando no nosso apeio Aqui é a sala É um apeio bem pequeno Nossa sala de estar e jantar Nossa cozinha Cozinha barra lavanderia, né? Já está com água Esse aqui é o quarto Provavelmente será o quarto do casal Temos uma janela aqui com a vista Do lado de fora Nosso banheiro Nosso banheiro E o quarto das crianças Então, gente, esse foi a entrega das chaves E agora, graças a Deus Vamos morar aqui Mas daqui pra frente ainda tem muito mais coisas pra fazer Reforma, armários, povos planejados Pintar a casa Pintar a casa, botar piso E isso tudo, com certeza, vou botar no canal Até mais Tchau Tchau